Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo, o que que tá acontecendo, nada? Putz, eu agora, a valladora da cara que eu meio to... Joel! O tiriririca! Tô, vamos lá. Olha a Zelda, beleza, Zelda? Scarface, salve, Scarface! Atlético na área, galera, fortalecendo sempre aí, beleza? Grande Atlético! Olha o Laut, beleza, Laut? Like número 9, né? Maria Rodrigues dando boa noite ali, tá, galera? Tamo junto! Olha o Datinho ali, beleza? LG Left chegando aí! Boris, aí, primeiro com a live ativa! Olha o Edmar Schuder, grande J, tá, galera? Moderador, membro do canal! Eleandro aí, beleza? Olha o Borden, assistindo a live e farmando o Carvalho, hein? É! Vai construir o gerador daqui a pouquinho, tá? Vou fazer as missões aqui antes de tá indo lá, né? Pode, Adriano! Salve! Eu fiz o Punkzer aqui do C4, tá, galera? Ó, já explodiu o casulo, né? Cadê o outro casulo? Ele tá aqui, ó. Deixa eu pegar logo o C4, tá, galera? Eita, coisa biota! Vou matar esse zumbi aqui pra não ficar me atrapalhando, né, galera? Beleza? Ou não? É, deixa eu matar ele logo pra não ficar me atrapalhando, beleza? Vamos chamar ele aqui, ó. Olha o Nando! Beleza, Nando? Lembra do canal, hein, galera? Olha o Igor! Beleza, Igor? É, o Dark não precisa ter fim. Não, é só levar 12 transistores. Não, mas vou levar 20. Beleza? Olha o Igor, beleza? Like número 19, Jota! Pensando em ideias, promoções na tela, cheia, para atrapalhar. Nossa! Vai, vamos lá! Né? Fazer uma areola gigante! Nossa! Essa foi a melhor! O jogador deve ir, pois tem pessoas extremamente, né? Ó, perfeito! Cara, não! É... É... Essa foi demais! Essas coisas que colocaram no jogo. Ah, você esqueceu de falar da... 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 Do que fizeram aqui, ó! Tá? Agora tá assistindo... Ah, voltou! Nove horas atualiza, né? Você assiste propaganda agora do curandeiro, mesmo colando pasta, dá auto-save! Tá, galera? Você... O curandeiro ficou lá, bonitinho lá, beleza? É... Mas gasta a propaganda! Tá, galera? Né? Eles são... São rápidos, né? Pra... Pra fazer umas coisas inúteis no jogo, né, galera? Beleza? Esqueceu de falar desse pequeno, super, hiper, mega detalhe! Né? Vamos lá, então! Acho que a gente já fez a eliminação de todos que estão por aqui por perto, né? Ficamos ali pra ficar com a energia cheia! Tá, galera? Tira essa pá da cá... É... Ó! Misturei os dois casudos e não gastei o C4, né? Soares! Tem bug de carvalho infinito! Farmar! É farmar! Sabe por que é carvalho infinito? Porque você libera aquela área de carvalho, você pode farmar infinitamente! É, galera? Você pode ir lá! Ah! Vai farmar infinito! Hum! Não é infinito, galera? É! Você vai fazer marchadinho... E vai lá! Vai farmar infinito, cara! Você pode farmar o quanto você quiser! É, galera? Haha! Não é verdade? É... Parada de descanso! Que essa é metade de uma M16! Peguei uma Glock! Com a modificação e outra só metade! Lucro e prejuízo! Né? Aí depende, né? Coisa boa! Olha o Walter! O que é o Walter? Nando aí! Membro por oito meses, hein, Nando? Odei no grupo! Pensei que tinha, né, Suárez? Olha lá! Falou o Eddark! Alguma dica do que fazer quando o Leste não quer abrir? Porque meu jogo tá normal, né? Cara, você pode estar forçando parada! Entendeu? Limpando o cachê! Ativando 60 pés! Usando VPN, né, galera? Comprando celular novo! Hã? Já até formatei... É novo, né? Não gostei disso aí não! Agora estão resetando 21 horas! É... Entendeu? É... Parabéns! Parabéns! Só tá melhorando só! Eu só melhoro as coisas! Né? Cachê! Força parada! É isso aí, Walter! Né? Rocket Powers! Beleza? Vamos lá então! Começar essa brincadeira aqui, galera! É... Deixa eu ver aqui, ó! Ah! E tem também... Pra falar que não tem Carvalho Impinito! Jota! Manda o seu vídeo aí pra galera aí, ó! Do Carvalho Impinito! Do aceitamento! Você só precisa chegar no level máximo lá! Só isso! Do... Da expedição! Aí a cada... Aí todo dia você ganha um pouquinho de Carvalho lá! É simples! Né, galera? Qual que é o nível lá da expedição que precisa? Dane também! Né, galera? Não é certo! Olha lá! Exa! Cadê? 70! Mas não consegue! Tá! A bruxinha, galera! Olha lá que de boa! Só ficar circulando aqui agora! Ó! Agora ela vai chamar aí os outros zumbizinhos! Né, galera? A gente pode matar dela na Glock! Eu gosto de estar usando a shotgun, tá, galera? Porque... Ela tira muito dano aí do... Deixa eu matar esses pequenininhos aqui na Glock, né, galera? Já que eu não tenho disparo propagado! Eles atrapalham pra caramba aí, tá? Beleza! Além de eu não ter Glock, eu ainda... Eu tenho que ficar esperto com... Com essa... Como é que eu posso dizer? Pra curar, né? Porque... Eu ainda não tenho o bolseiro, cara! Eu ainda não tenho o bolseiro, mano! Eu ainda não tenho o bolseiro, mano! Eu ainda não tenho o bolseiro aí, né, galera? Olha lá! Opa! O bruxinha sai daqui! Quero papo com você! Não, não, não! Olé! É, né, galera? Opa! Opa! Beleza! Vai, vai! Deixa eu pegar aqui uma shotgun! Colocar outro furo aqui e eu troco pra shotgun, né, galera? Ah! Será que ela vai me acertar? Ih! Deu tempo de me acertar! Mas tirou pouco, né, galera? Só deu um tapinha ali e o tapinha não dói! Ó! Beleza! Toma! Ah! Tem um braço! Isso é legal! Cadê o outro? Olha lá o bracinho dela! Opa! Tá nervosa! Ah! Tem mais aqui! Ó! Mais um! Mais um! Beleza! Toma! Galera, se não dropar a cabeça da bruxa aqui eu vou colar pasta, tá? Beleza! Eu vou caçar essas armas aqui não! Vou matar ela e tudo mais aí, beleza? Mas não tem necessidade, né? Eu só quero... Eu só tô vindo aqui mesmo! Porque, se eu não me engano, é a primeira vez que eu venho na bruxa, tá? Não lembro! Acho que é a primeira vez que eu venho! Pelo menos é a primeira vez que eu mato ela, né? Essa conta aqui, tá? Se ela dropar a cabeça da bruxa, legal! Tem um corte bacana aí pra amanhã, né? Haha! Matar a bruxa... Até do jeito que eu tô aqui já tem um corte legal, né? Matar na bruxa aí no Modern Economization! Tá, galera? Ah! Então se eu for fazer um corte aí, ó... Pra você saber do bug da bruxa, tá? Pra você tá explodindo os casulos sem gastar C4, ele é um bug secreto! Aí você entra no grupo e pede o link, tá, galera? Beleza? O link tá na descrição aí da live, do vídeo... Depende aí da forma que você estiver assistindo aí depois, né? Vai ser transformado num vídeo a live, né, galera? Olha que legal! Beleza? Ah! No grupo do Telegram também tem o link pra você, né? Bem fácil! Discord também! Ah! O que mais tem é alternativa... Eita, noice! Olha lá! Olha lá eu morrendo, ó! Eu esqueci! É o cake pra poder tá enchendo a vida! Ela me deu logo um abraço ali! Um braço só e ainda consigo tirar bastante vida, hein, galera? Ah, rapaz! Eu vou encher isso aqui porque eu não quero um abraço daquele de novo, não! Não gostei não, tá? Beleza? É, eu não gostei não! Agora vamos pra cá! Ó! Mais um... Vamos matar esses zumbizinhos pequenos aqui, né, galera? Vai, vai, vai! Fica por aí, vai! Tu, tu, tu! Opa! Sai daqui! Sai, sai, sai! Ó! 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 Vai lá, galera! Vamos ver se eu coloco outra Glockzera! E essa daqui já tá indo de base, né? Ó! Vou colocar a shotgun mesmo, tá? Isso não vai atrapalhar mais não! Tem pouquinho! Beleza, galera? Ó! Toma! E você viu que eu ainda usei o mouse ainda pra... Eu tenho que trocar esse... Ah! Não vou trocar esse comando! Porque eu todo dia eu tenho esperança de vir um bolseiro e acabar com esse sofrimento, né, galera? Beleza? Será que é hoje? Ah! Ah! Agora já era! Agora já era! Acabou! Agora eu quero ver, né, galera? Venha! Venha! Ó! Ó a bruxinha, galera! A bruxinha dando mordida, rapaz! Até Zubi tá tirando mais dano que ela agora, ó! Beleza? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tá vendo, Dario? O que que tá acontecendo? Nada! O que aconteceu agora? Falou da cara que aumentou! Ah! Toma! 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 Ah! Ah! Toma! Ah! Ah! Café! Eu lhe invoco! Venha café! Café quente! Ah! Caramba! Primeira vez matando a bruxa galera Consegui o crânio dela De uma forma surpreendente Que gostosa Que legal, não terminou ainda Não tem mais um pouco Sabe o que é o da hora que eu não sabia Que ia vir galera Caramba É Caramba Nossa mano Que da hora Confirmation, eu não quero delinquente Isso Isso que é legal Matou no modo econômico Dropou a cabeça e pegou o delinquente Ainda não gastou C4 Caramba Sucesso hein Ainda nem gastou Opa Caramba Olha o like galera Deixa o like mano Olha o likezão aí Tá passando Pega ele Não, pega não Deixa aí Beleza galera Nossa Essa foi histórica Essa foi histórica Vai ficar pra contar História Galera Olha lá Que traiu de pensando Que traiu de pensando